Veículo e economia fazem uma combinação perfeita. Veículos elétricos como bicicletas, motos e patinetes viraram uma explosão de demanda nos últimos meses em Porto Velho. Talvez você já tenha visto uma moto como essa por aí. Mas você sabe como funciona? As motos Boran, a gente se preocupou muito, a gente tem a fábrica da Boran e a gente trouxe o que tem de melhor no mercado internacional de mobilidade elétrica. A nossa missão como empresa é fazer essa transição da mobilidade a combustão para a mobilidade elétrica, que é muito mais sustentável, muito mais econômica. As motos elétricas hoje, os motores elétricos hoje, eles têm uma segurança muito grande. Principalmente hoje porque a gente utiliza baterias de lítio, que são baterias que têm uma durabilidade muito maior, não costumam dar mais vício, aquele negócio de viciar a bateria. E as motos, elas têm uma autonomia muito fantástica hoje, motos que chegam a 60 quilômetros de autonomia e uma velocidade limitada até de 60 quilômetros por questão de segurança. A empresa Boran já atuava desde julho no Porto Velho Shopping. Agora, uma concessionária foi aberta pela equipe para atender ainda melhor os clientes. Para a gente é uma felicidade enorme estar aqui com o público de Porto Velho. A gente já tem as unidades em Manaus, já é um sucesso em Manaus. E também já é um sucesso aqui em Porto Velho. A gente já tem uma unidade no Shopping Porto Velho. E a nossa unidade lá é um quiosque, que é definitiva. A gente fez contratos de longo prazo, mas a gente sentiu a necessidade de vir para abrir, de fato, uma concessionária para dar um melhor conforto para os nossos clientes e eles sentirem mais segurança até para fazer os serviços nas suas motos. Então, a gente fica muito feliz de estar aí, e também num local privilegiado, numa avenida privilegiada para atender esse público aí com bastante tranquilidade. Já foram vendidas cerca de 50 motos elétricas em Porto Velho. Um ponto positivo desse tipo de veículo é a contribuição para um ar mais puro. O principal fator que chama a atenção nesses veículos de duas rodas é a economia. Cerca de um real em recarga de eletricidade possibilitam 40 quilômetros rodados, o que equivale a dois centavos por quilômetro. Essa conta é tentadora, principalmente no cenário atual. do valor da gasolina. Tiago José não pensou duas vezes em adquirir a sua moto. Segundo ele, foi amor à primeira vista e hoje vai para todo canto com ela. O primeiro ponto que pesou para mim na minha escolha foi a questão da gasolina e também a questão dessa comodidade da questão de barulho, questão de performance dela que também me sofre bastante. A nova loja fica na Avenida Calama em frente ao Ifro. Por lá é possível encontrar diversos modelos que encantam e tem alguns atendimentos diferenciados do quiosque no Porto Velho Shopping. Aqui a gente vai poder oferecer ao cliente um serviço, então ele precisou de algum serviço. Nós temos aqui um espaço, pessoas especializadas para isso. Nós teremos aqui as peças, a pronta entrega, porque lá a gente já tem em Porto Velho, só que lá a gente não tinha como mostrar que as peças estavam, por questão de limitação de espaço. Aqui a gente tem. Então o cliente aqui vai ver esse ambiente aqui que é dele, esse lounge aqui que é dele, vai ter aqui a exposição das motos, vai ter venda também, vai ter área de serviços. Então é um ambiente um pouco mais nosso, família bora, para que o cliente possa de fato ver que aqui ele vai ter a segurança de que a gente faz a manutenção, a gente tem as peças, a gente tem tudo aqui, a pronta entrega. O nosso horário é o horário comercial, que seria de 8h às 18h, não fecha para almoço, a loja fica aberta direto e no sábado até meio dia. Então facilita, às vezes as pessoas trabalham até 5h da tarde, então funciona até às 18h, mas se a pessoa preferir, nós vamos estar aqui disponível para estar atendendo.